Fala galera, aqui é o Gustavo, estou trazendo pra vocês mais um vídeo E hoje eu estou aqui com mais um Simulando Jogos da Vida Reais no PS 2016 Então vamos já iniciar aqui, que vai ser essa vez Vasco e Corinthians Que estarão jogando no domingo, dia 29 do 7, às 11 horas da manhã Vamos selecionar aqui já o Vasco, Vasco da Gama E aqui, Corinthians, tá pra cima Aqui, Vasco e Corinthians Vamos avançar Então tenho dois avisos pra vocês, que são importantíssimo demais, quanto carrega aqui O primeiro deles é, se você é novo aqui no canal, se inscreva aqui embaixo e ative o sininho de notificação pra você não perder mais nenhum vídeo E também não esqueça de deixar seu like, que é muito importante Vocês tem que deixar o like, que é muito importante, porque assim o YouTube irá entender que você gostou do vídeo E irá notificar pra você nos próximos vídeos Vamos avançar aqui já pra começar mais rápido já, sem muita delonga Vamos iniciar a partida aqui agora E estamos no caminho Corinthians com camiseta laranja E Vasco com camiseta preta O time do Corinthians está bem... já levei um cartão amarelo no início do jogo Nossa É, chegou só nas pernas do cara, né Riascos levou a carta amarelo Achei que ia passar a bola ali, na hora que eu chutei A senhora é o outro, de acordo com a bola A gente está comprando o banco A gente está colocando ele A gente está colocando ele A gente está colocando ele Onde está chegando... Onde está chegando? O segundo lugar está aproximado A gente está começando A gente está centrado A gente está colocando ele A gente está começando A hora que eu fui chutar, o cara cortou ali, preençou Chutei de fora da área O goleiro foi direto na Quase que o Corinthians chegou perto de fazer o goleiro Quase que o Corinthians chegou perto de fazer o goleiro Quase que o Corinthians chegou perto de fazer o goleiro Quase que o Corinthians chegou perto de fazer o goleiro Tá no início ainda né, 17 minutos do primeiro tempo Golaço Consegui empatar, como eu falei Um a um Vamos ver o replay aqui Dominei jogando pra frente Cruzei rasteiro e chutei pro goleiro Fiquei rasteiro Fiquei rasteiro Fiquei rasteiro Fiquei rasteiro Fiquei rasteiro Um Fiquei rasteiro Faltam Falta . 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 Acabou o primeiro tempo, vamos para o segundo tempo agora. Está empatado, um a um. Enquanto isso, vou deixar meu Instagram aparecendo aqui em cima para vocês seguirem, que é muito importante lá vocês ficarem sabendo de tudo. É um forçado para o lado esquerdo, mas ele está short de opções agora. É um jogador. Está empatado para o lado esquerdo. Está empatado e isso vai vir a nada. Ele tem uma boa distância. E isso é do lado esquerdo. Sim, é. Impedimento, meu jogador estava voltando lá do campo de ataque. Ele tem um jogador para o lado esquerdo. O que eles fazem de fazer? Ele está empatado para o lado esquerdo. E ele tem um jogador voltando por lá. Ele tem um jogador para o lado esquerdo. Ele tem um jogador que estava bem necessário. Ele tem um jogador para o lado esquerdo. Chutei ali, o goleiro defendeu ainda Eu tô um pouco quieto aqui pra se concentrar, né Que nos últimos jogos do vídeo Eu fiquei falando bastante, cheguei a desconcentrar Então tô ficando bastante quieto aqui pra vocês assistirem mais E não ficar só ouvindo eu falar E não ficar falando e tal E agora o passe Dix one in Consegui jogar ainda pro escanteio contra-ataque ali Passo perto até Falta, falta Na hora que eu ia pegar a bola, meu jogador passou o pé E a header Chutei com bastante força, a galera tirou ainda O Cássio ali do time do Corinthians tá fazendo milagre ali Agora foi um pouco longe Falta, achei que eu ia conseguir pegar a bola, daí eu cheguei com o carrinho Uh, quase que eu ia conseguir roubar a bola Mais uma falta Vocês nem Vocês nem Já devem ter prestado atenção que eu faço muita falta, então, né Quase mais um gol O goleiro chutou de presente pra mim Entrei na frente do zagueiro deles Chutei O goleiro ainda não sei se chegou a Bater com a mão É, tirou que senão ia fazer gol O goleiro chutou O goleiro chutou O goleiro chutou Isso vai ser em bem O goleiro chutou O goleiro chutou O goleiro chutou Gostou Clair Faranga O hyposo Sai O ESCAL ao uma atitude maravilhosa para colocar tudo que eles tiveram para tentar obter esse edge vital eles realmente precisam começar a movimentar o futebol com pace nesta última fase do jogo que uma aventurosa corrida de um defender e ele está cortando todos os gols, quem está chegando? sem inacuridade chutou, mas passou longe, mas deu um contra-ataque aqui do Corinthians bem perigoso está um a um empatado ainda, pelo jeito vai acabar acho que um a um 4 minutos extra passe meio errado passe meio errado então é isso, ficou um a um para o Vasco e Corinthians então se vocês gostaram do vídeo não esqueça de deixar o like que é muito importante inscreva-se aqui no canal no botãozinho vermelho e ative o sininho de notificação para você não perder mais nenhum vídeo também me segue lá no Instagram que eu estarei deixando aqui embaixo aparecendo para vocês segue lá que é muito importante então é isso, falou, até a próxima e tchau tchau